Alô, Vila Isabel! Alô, Vila Isabel! Martina Aranara, seguinte, tô aqui pra desejar, né, ao Macaco Branco, esse cara que é maneiro pra caramba, músico profissional, gente finíssima, e nosso, da nossa quadra, da nossa vila, da nossa escola, do nosso bairro, né, então, assim, bem-vindo à frente dessa bateria, já teve tantos mestres bacanas, e ter você, né, que é de dentro de casa, é mais bonita ainda. Eu sei que é um sonho realizado, eu acho que meu também, então, parabéns, estamos todos juntos, parabéns a todos os outros mestres também, e todo mundo que tá chegando de volta. Parabéns, Macaco Branco! Felicidades e axé! Yes! Felicidades e axé! Yes!